Oi moçada, tudo bom com vocês? Gente do céu, hoje eu trouxe uma receita aqui que nós vamos testar que olha que não é possível É uma receita, fubá, você multiplicar e potencializar o seu detergente Porque o pobre não está satisfeito com o tanto das coisas que o cientista estudou e inventou O pobre quer atacar pitaco no meio das coisas dos outros Então ele deu um jeito de aumentar o tanto do detergente e deixar mais forte ainda Ou seja, quem que é o cientista perto do pobre, quem que é uma pessoa que trabalha no laboratório perto da dona de casa Não tem, fubá Então eu vim aqui pra testar essa receita Porque se for boa, já vai fazer bargueada de detergente também Porque diz que além de aumentar, fica ótimo de bom Não há louça que fique suja Então calma, fubá, calma que nós vamos saber já se essa receita é boa Antes de saber se essa receita é boa, eu preciso saber se você está inscrito nesse canal já Olha gente do céu, eu estou aqui com a minha melhor roupa Cueca nova, você precisa escrever Eu estou dando dica de economia pra você Você está apontando comprar uma coisa a mais que o dinheiro que sobra Uma rifa, jogar na quina, comprar um crochê, alguma coisa Não faça feiura pra mim, se inscreva nesse canal Quem já está inscrito, fubá, é muito importante que você aperte o joinha também Porque daí o YouTube vê que vocês gostam desse vídeo E o YouTube chama mais gente pra esse canal Faça isso, fubá do céu Aperte, deixa apertado como quem não quer nada aí Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês quando tem vídeo novo E vamos aumentar o nosso detergente agora, fubá do céu Bom, vou começar a fazer a receita nesse tacho, fubá Quem tem esse tacho tem o melhor tacho do mundo Isso aqui é um tacho que cai no chão, ele faz milagre, mas não quebra Lógico que eu não vou testar, né querida Mas é um tacho milagroso Que olha que é da época que o dinossauro olhou pra cima e veio o metório vindo Então vamos colocar aqui, fubá, a metade de um detergente Pode ser qualquer detergente A mulher falou que pode ser até aquele detergente vagabundo que vocês compram na loja de um real Pode ser aquele um que a sua vizinha faz, vende pra você Prometendo que vai limpar, a hora que você vai vendo, vai nem espuma A mãe vem comprando desse também Eu tô usando isso aqui, fubá É um limpol com anti-odor Ou seja, é pra louça fedida, né Quando tá aquela situação da sua louça Faz três dias que você não lava, que a sua vizinha tá sentindo cheiro de cachorro morto De sua casa, tá quase chamando a Luisa Merro Achando que são os bichos que morreram Vai ver a louça da boneca que tá ali, ó Fazendo aniversário Falta cantar parabéns pra louça E uma vez eu fui viajar, fubá, quando morava em Sorocaba Colocando aqui, vou contando pra vocês E viajei, vim pra casa da mãe Fiquei, fiquei, fiquei lá Daí eu precisei voltar pra Sorocaba, né Que a minha vida era lá A hora que eu voltei, fubá Porque eu tinha deixado a louça na pia Eu falei, a hora que eu vou voltar, o lavo Ó, e por Deus do céu O lugar que não tinha coró tava uma camurça Ai, fubá do céu Pois a pia tava grossa A louça tava chutando pelo cor e cabelo Eu queria pegar e pinchar toda aquela louça fora Mas se eu pinchasse eu não ia ter dinheiro pra comprar outra, né Tive que lavar com goró e tudo Eu ia lavando, ia gorfando Lavando, gorfando, esfregando, gorfando Ai, crendo aos pais Olha, se eu não engano, esse tacho tava com meio lá, querido Quanto que eu coloquei aqui mesmo? Vocês ficam conversando comigo e já perdi a receita Ah, metade, né Coloquei a metade do negócio aqui Vocês tão muito faladeira demais hoje Primeiro carne de xanxan Que a mãe falou que criança quando come carne de xanxan fica faladeira O que que vai agora na receita, gente? Produção? Gente, por favor, Silvio Santos Cadê o negócio aqui? Vai um ingrediente secreto nosso, né Uma colher de pasta de dente, fubá O pobre ele pode ficar com o dente podre, comprometido, pendurado e caindo Mas a louça vai ficar limpa, deixa eu apertar aqui, ó Se tem uma coisa que nós estamos formados, doutorado e pós-graduado É arrancar pasta de dente do tubo Gente, mas tá caríssimo pasta de dente também, né Porque depois diz que pobre é sujo Pobre é porco Pobre é relaxado Mas com o preço que tá essas coisas Daqui a dia eu vou ter que escovar o dente com babosa, né Que é amargo e tudo a boca Colocar aqui É uma colher, não pode economizar Senão não limpa a sua louça depois, ó Uma colher Se você tiver uma louça assim, mais sensível Se for uma porcelana fina, uma prataria Você pode tá fazendo com sensodine também Tem que misturar esses dois ingredientes Se vire, misture Se você for criança, você pode tá fazendo com tande Lembra o fubá da tande? Eu comia tudo Vocês comiam também? As tripas ficavam limpíssimas, querido Deixa eu misturar Misture bem, fubá Gente, não tá misturando Será que é porque é da pasta de dente e da mais barata? Será que eu nem sei qual que é a da marca cara Me fazer uma piada pra você? Será que a close up é da mais cara? Se fosse a close up, colocava aqui Já se misturava Virava uma mágica, né Coloquei essa do sorriso aqui É só choro, ranger de dente Aliás, tem que dar graças a Deus Não tá colocando colinos aqui, né Quem é da época do colinos Tá no grupo de risco Aliás, quem é da época do colinos É perigoso, não tem nem dente mais, né Deixa eu mexer Ai, fubá, não mistura Pronto, misturou, ó Ficou um carbo aqui, ó Ainda tem uns restos de pasta de dente sambando aqui pro meio Mas pra misturar isso aqui é só pela força do divino, né Então, deixa eu colocar aqui Agora em outra vazia, fubá Eu vou pegar essa daqui, que eu não tenho outra Nós vamos colocar primeiro Meio litro de água Deixa eu pegar o meu negócio de medir aqui Cadê, meu Deus, roubaram? Ai, entrou gente dentro de casa Cadê? Ah, não, tá aqui Olha o seis faladeiras já acusando os outros A mãe que é desse jeito Sobe alguma coisa lá e fala assim Ah, roubaram Aqui, ó Meio litro, fubá Vamos colocar dentro do negócio aqui Pode ser água do filtro, água da torneira Só não vai pegar água do vaso, né Que isso aqui é pra lavar louça E depois você vai servir um prato de comida pra visita Vai achar que você fez buchada, né Ai, gente, buchada cheira muito ruim, não cheira? Uma vez a vizinha da mãe fez Pelo amor de Deus Foi desse dia que eu decidi que eu não queria experimentar buchada Meu Deus do céu O que eu ia fazer agora? Ah, um outro ingrediente secretíssimo aqui, ó Vamos pegar uma colher de bicarbonato de sódio, fubá Abrindo delicadamente Uma colher só Vamos colocar na água, fubá E precisa mexer Até diluir bem Não pode ficar um cisco de negócio aqui De bicarbonato de sódio Tem que ficar bem mexidinho, fubá Se você estiver passando mal Se você comer alguma coisa Um churrasco Um bacon Uma feijoada Três pratos de comida Uma coxinha gordurosa ali da esquina E tiver com estômago ruim Você pode dar uma golada dessa aqui também Porque diz que é bom Que o pobre não basta ele ser cientista O pobre é médico também O pobre é farmacêutico O pobre é jornalista Que é a hora que ele vai cuidar da vida dos outros O pobre é até advogado Que é a hora que além dele cuidar da vida dos outros Ele defende a causa ainda Ele fala pra vizinha Fulano não é assim que eu conheço fulano A mãe é desse jeito, viu? Olha, fubá Tem que ficar uma água transparente, ó Que nem suco quando você vai servir pra visita no final do ano Coloca o máximo de água possível Pra dar pra todo mundo Agora, né Vamos colocando essa mistura nessa mistura Aos poucos, fubá Então vou colocando aqui, ó Coloca um pouquinho E mexe Se diz que se colocar tudo Desanda que você nem percebe Acaba com o seu detergente Nossa, mas vai engrossando o fubá do céu Tem um cheiro diferente Tem um cheiro de banheiro, parece Não sei Vamos colocando aqui aos poucos Vai mexendo Gente, esse canal aqui tá pior que o mundo de Bicman Cada hora é uma coisa Vocês lembram do mundo de Bicman, gente? Eu adorava Vinha correndo da escola só pra assistir Não que seja da minha época, né Eu assistia no YouTube Não, mentira Eu gostava assim, ó Colocava um pouquinho aqui E vamos mexendo Será que vai dar certo, meu Deus? Eu não sei não, ó Mas tá meio que engrossando Mas dessa Se der certo, dói, fica com nós Se não der certo, dói, dão pra vizinho Tem que mexer devagar, fubá Porque senão vira uma espumeira Pior que boca de cachorro louco, né Que se fosse pra mexer tudo a vez A gente colocava no liquidificador Tomar que dê certo Que isso aqui é limpar Vai chorar sangue a hora que vê, né Agora o resto da água, fubá Vamos ver Agora a de dar certo Nosso feitiço Gente, isso aqui tá mais Pra banho de descarrego Do que detergente multiplicado Por gosto de limpar a aura da gente E não limpar a louça A vizinha chega na porta Na janela Vê você fazendo um negócio desse Já sai o comentário no bairro Alá, fulano Tá fazendo saravada na casa Ai, credo A mãe falava isso dos outros Bom, fubá, ó Eu acho que tá mexido Deixa eu passar por Passar vazia aqui, ó Pra nós ver certinho, ó Passa de dentro E não existe mais aqui Pra nós poder encher de novo o vidro aqui Pra nós poder testar Que vocês não acham Que eu simplesmente vou empurrar Essa receita nos três Nós vamos testar aqui Calma aí Essa tremedeira minha, gente Não sei o que significa, viu Acerta tudo o lugar Menos o buraco Ai, pergunto se fecha o negócio Abrir, abre com uma beleza Fechar nunca mais fechou Ai, não consigo fechar, fubá do céu Quer ver? Nossa senhora Gosto não é bom, não Pelo menos já vi Ai Que não serve pra escovar dele Ah, fubá Depois eu fecho Vai ter que ser assim mesmo Vou testar, fubá Isso aqui se não prestar Você dá pra sua vizinha, boba Se ela ficar desconfiada Você canta pra ela Duvidar por quê Eu fiz ele pra você Vai fazendo mechandagem Das marcas aqui, né Colocar um pouquinho aqui, fubá Na nossa bucha Essa bucha tá lavadinha, limpinha Não tem nada aqui, ó Vamos ver se ele faz espuma Nossa, ói Dá até gosto, fubá Vou testar então ele, gente Nesse caneco Esse aqui é um caneco tão antigo Que foi de Cleópatra Que ela trocou a troca de pintinho Quando passou o caminhão lá no Egito Vamos passar aqui então, fubá Isso aqui é praticamente um limpo-alumínio Certo, deixa eu ver aqui o negócio Ai, gente, agora eu não Pera aí Deixa eu arear a bunda do negócio aqui Deixa eu passar água pra vocês verem Ai, gente, olha lá Tá manchado do mesmo jeito A mulher disse que arrancava qualquer mancha Agora eu não sei se é o nosso produto Que é muito fraco Ou é a mancha do cardeirão Que é manchado Ai, eu não quero ficar esfregando A gente já faz receita na internet Porque a gente quer facilidade A gente quer ter mais tempo na vida Ah, falo bem a verdade pra vocês Pra mim não valeu uma paçoca na chuva, fubá Ai, a mulher mentiu pra nós O dela parecia um espelho O meu, o que que parece? Um penteio, né? Ai, credo Para falar besteira que esse canal é de família É sim Esse num canal de família que é esse Acho que não é à toa que Cleópatra jogou fora isso aqui, né? O homem que trocou a troca do pintinho Deve ter dado um pintinho pesteado pra Cleópatra Ainda passou raiva na vida Vai falar pro cês que ele potencializa e arranca qualquer mancha Já é, daí já é falar demais Cês sabem que eu não minto pro cês, né? Ô mulher linguaruda Tá bom, tá batendo a porta na casa dela Falar, cadê? Meu detergente Imundice Gente, não faça na sua casa Que não adiantou mais Tem uma receita aqui no canal De multiplicação de detergente Que dá certo, viu? Cês podem dar uma olhada Porque esse daqui, querido Vou deixar pra limpar banheiro, né? Eu espero que vocês tenham se divertido no vídeo de hoje Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo pra vocês Dê uma olhada, boba Cê há de gostar Tenho certeza que alguma coisa cê há de gostar lá Lembre de trazer mais gente pro canal Isso é importantíssimo, fubá Alguma vizinha Alguém que passa na rua Um mascate que bata a palma na porta da sua casa Já faça ele se inscrever Então, aqui do lado tem dois vídeos pra assistir Assista um dos dois Muito obrigado por assistir até aqui E sorria sempre, fubá do céu Mas nem que eu sou a louça Olha, vira um redevú Muito obrigado por me assistir até aqui Tchau, fubá Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau